Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tígner para mais um artigo, atendendo a pedidos, volta e meia a galera vem aí nos comentários, tá professor? Fala um pouco sobre isso, fala daquilo. Eu trouxe já um bom tempo atrás um artigo sobre resposta aguda do treinamento de agachamento na parede, resposta de contração isométrica, qual é o impacto do exercício isométrico na pressão arterial, mas de forma imediata, naquele momento. E agora eu vou trazer uma meta-análise falando sobre resposta crônica. Então é o seguinte, te liga aí que é muito legal e ainda fala sobre a segurança do exercício. Até que ponto exercício isométrico é seguro ou não, tá bom? Tá inscrito no canal, não esquece que tu pode escutar no Spotify, vem curtindo no Nacaranga quando tu estiver se deslocando, videozinho curto, 10, 15 minutos, dá para aprender coisa legal, vem comigo. Tá na área da saúde? Pode vir comigo, não precisa ser só a área de educação física, tá bom? Vamos lá? Deixa eu separar aqui o meu material aqui, tá aí a minha tela. Artigo de uma revista importante, né? Research Hipertension Research 2021, Rangsfort colaboradores, né? Um grupo da Austrália, certo? Então assim, ó, efetividade e a segurança do treinamento de força isométrico em adultos com pressão alta. Isso é importante, não estamos falando de normotenso, estamos falando em sujeitos já com pressão alta. Uma revisão sistemática com meta-análise. É o seguinte, vamos trazer um resumo do que se sabe. Então olha só, 1.13 bilhões de pessoas no mundo tem pressão alta, tem pressão elevada, né? E acaba sendo um fator de risco, né? Para mais de 10,8 milhões, né? De mortes que ocorreram só no ano de 2019. Por conta, obviamente, não da pressão, mas ela como desencadeador. A gente sabe que tanto exercício aeróbico como de força, né? Tem um impacto importante na redução. E o treino isométrico vem trazendo como uma alternativa, se discute pouco, mas vem aparecendo cada vez mais, que mostrando que também ele é efetivo, né? Só que a grande pergunta, e aí? Como é que esse treino... Isso é o mais interessante de tudo, gente. Olha só, presta atenção que eu vou te dizer agora. Esse treino isométrico é um treinamento de força sem movimento, você contrai o músculo e não gera movimento, né? Mantendo o comprimento. Ele é fácil de aplicar, ele não exige movimento e, consequentemente, pessoas que têm dores, desconforto, limitações, podem fazer uso disso. E, normalmente, é um treinamento relativamente curto, com menos de 15 minutos em cada sessão, você consegue fazer. E esses treinamentos, agora pasmem comigo, a grande maioria dos estudos é treinamento com hand grip, aquele que a gente aperta aqui com a mão, equipamentozinho, e segura. Nós estamos falando da musculatura do antebraço, de flexores de dedo e punho. Aí é fora de série. E aí, alguns exercícios também com o membro inferior, que vocês vão ver logo. Também, o agachamento na parede tem sido utilizado em alguns estudos. Então, assim, a pressão alta, a gente sabe que ela tem uma elevação bastante consistente dos exercícios ométricos, ainda mais quando realizado com manobra de valsalva, com bloqueio de respiração. E, normalmente, os exercícios ométricos não estão nas recomendações de exercício para hipertensos. Então, aí que tá. Então, provavelmente, isso vai entrar logo, logo. E a pergunta que a gente quer saber é até que ponto ele é seguro ou não. Então, outras revisões já foram feitas, outras metanálises foram feitas, mas, normalmente, não falando dos efeitos adversos. E aqui ainda vai ter um upgrade, né, de botar mais estudos dentro. Ok? Então, vamos lá. É isso de introdução. Então, esse é o objetivo do estudo. Foi feito com o Prisma, né, seguindo o Prisma, registrado no Próspero. Importante que foram utilizados adultos e idosos, né, acima de 18 anos, usando pessoas com pressão alta normal, né, que ou seja, de 130 até 139, e a diastólica de 85, 89, ou hipertensão do nível 1, de 140 até 159, e a diastólica de 90, 99, e a hipertensão do grau 2, acima de 160 e acima de 100. No caso dessa metanálise, não tiveram estudos nesse grupo. Então, apenas os grupos que ficaram até 140, digamos assim, de 140 a 160, basicamente, na sistólica. O exercício tinha que ter, o treinamento tinha que ter pelo menos três semanas, e alguns estudos fizeram comparação com outros tipos de exercício, a grande maioria fez com grupo controle. Também foi, tanto a pressão sistólica como diastólica foram utilizadas, e a segurança, ela foi medida pelo número de efeitos adversos durante as sessões. Então, se o cara teve algum mal-estar, o cara teve alguma coisa que tenha acontecido durante o treinamento, disométrico, e registrado no artigo, obviamente, ele foi considerado este como evento adverso. Também foi avaliada a qualidade de estudo pelo Croquen, e aqui, considerado uma diferença significativa, quando a sistólica reduzia pelo menos cinco, e a diastólica pelo menos dois, né, segundo as recomendações. Ok? Resultados, nem precisa dizer que você está inscrito, eu sei que você está inscrito, eu sei que você vai compartilhar esse artigo com o teu amigo que pertence, com o teu professor, vai mandar lá para o teu pai, para a tua mãe, para o teu avô, e tua avó, manda o artigo, manda se inscrever no canal também, diz que o professor Tino é gente boa, fala muito rápido, mas está tudo certo. Vamos lá, então! Hoje eu estou muito louco, né? Muito louco, hoje está muito louco, vamos lá. Vamos lá, primeiro, quanto as diferenças, né, nos parâmetros, como foi feito os parâmetros de prescrição, né? Então, basicamente, os treinamentos tinham que ter a sua característica, não foi considerado se era unilateral ou bilateral, então foi colocado tudo, e a intensidade do treinamento também não foi selecionada, separada. Bem, como é que esses estudos foram feitos? Foram ter 24 estudos, 1.286 participantes, veja bem, a meta-análise sempre tem esse poder de dar um volume grande, né? As amostras eram, tipicamente, cada estudo pequeno, 25, né? O que é um pequeno número para um estudo dessa magnitude. A maioria dos estudos, 56%, foi utilizado por mulheres. Os estudos duraram, em média, 9 semanas, 10 semanas praticamente. A maioria das pessoas faziam 3 sessões por semana, com 14 minutos de duração, 15. A grande maioria usando o handgrip, como treinamento, e olha só o treinamento do handgrip, gente. 4 séries de 2 minutos. Segura 2 minutos a 30% da tua força, né? Ou bilateral ou unilateral, e segura por 2 minutos, descansa, mais 2 minutos, faz isso 4 vezes. Esse é o treino. Veja bem, vamos pensar que logo eu falo lá no fim, eu vou fazer minhas considerações, mas pense em termos práticos. Será que não dá para incluir isso na tua sessão de treinamento? Claro que dá. Claro que dá. Bota no meio de um leg press ali, o descanso do cara do leg press. Bota ele para fazer o handgrip, poke show, fácil de fazer. O detalhe vai ser o controle da intensidade, né? Que já vai precisar de um equipamento específico. Mas assim como você compra uma pule alta, compra um pule, e um leg press, você pode comprar um equipamento de treinamento para handgrip, certo? Então, grupos com treinamento e grupos controle foram maiores. A maioria do pessoal avaliou a pressão arterial com equipamento digital, de braço, né? Isso no pré e pós treinamento. E como resultado foi encontrado alto risco de viesa, ou seja, estudos com problemas metodológicos. E isso é um problema. Por hora a gente não pode se atirar cegamente nas informações, mas já temos um caminho aí traçado, certo? Vamos aos resultados principais. Gente, pressão sistólica diminuiu 7 milímetros de forma de média geral. Isso aconteceu nos sujeitos com mais de 65 anos, 7.17, e 7 praticamente aqueles que têm menos de... Então, ou seja, ambos os grupos tiveram benefício em termos. Sujeitos com pressão nível 1, né? Aquela pressão que vai até 160, baixou 6,8, e aqueles que estavam altas 7, praticamente a mesma coisa, né? Sujeitos não medicados baixaram 7.3, né? E os não medicados com pressão mais alta baixaram 8.3. Então, janela de adatação maior baixa mais, né? E os de normal só 7. Tipo de exercício, o handgrip teve 6.45, e o leg isométrico ali teve 8.7. Não foi diferente, mas observe que no membro inferior eram só 4 estudos, né? Comparado aos outros tantos estudos feitos aqui, 23 estudos no handgrip, mas de qualquer forma parece ter um valor um pouco maior. Na diastólica, a redução média foi de 3.9, né? 3.5 para idosos e 3.8 para não e adultos. Sujeitos com pressão nível 1, 4.9 e o normal 3.2, né? Então, de novo, mais alta pressão acaba tendo um resultado maior. Sujeitos não medicados 3.9 na diastólica de redução. Tipo de exercício isométrico teve redução de 4, e no leg press não foi significativa e foi de 3 milímetros, né? Na diastólica, certo? Comparando com outros exercícios, não houve diferença. Aqui teve poucas comparações, tá? Eu já li outra meta-análise em que a comparação entre os exercícios aeróbicos e isométricos, o isométrico apresenta uma vantagem. Mas aqui, nesta meta-análise, não houve diferenças, né? Então, houve 3.3 a diferença em favor do treinamento aeróbico, e da mesma forma do exercício de força dinâmico, né? Também não houve diferença, né? Não sem diferença entre os grupos, ok? Muito bem, então aqui estão os gráficos e vamos para a discussão rapidamente, com a 24 estudos, né? E aí há os resultados adversos, que é fundamental aqui. Olha só, dos 24 estudos, apenas 7 estudos apresentaram claramente efeitos adversos. Outros estudos não apresentaram, só 30%. Então, a gente pode ser que não apresentaram porque não teve, ou porque quiseram mascarar. É um problema isso aí, né? E quando é feita a razão de risco, se viu que não existe um risco associado ao treinamento isométrico. Foi de 1.12, 12% a mais. Não foi significativo. Então, fazer o treinamento isométrico dentro dos estudos analisados, dentro daqueles que reportaram, mostrou que não houve, né? Ou seja, um caso de evento adverso a cada 38.500 horas de treinamento. Tá ligado? Então, é muito pequena essa quantidade de eventos adversos. E normalmente, olha só que interessante, seis casos reportaram dor articular e outros, e nenhum deles teve desistência, né? Apesar disso. Um apresentou dispineia e taquicardia, falta de ar e aceleração na frequência cardíaca. Nos membros inferiores não houve nenhum evento adverso. Também nos idosos não houve eventos adversos. E houve quatro eventos, né? No grupo de hipertenso mais alto. E eventos sérios, né? Não houve em nenhum dos grupos, nem no aeróbico, nem no isométrico. Mas houve um infarto miocarde no grupo de hipertenso mais forte, né? Que comparou com o isométrico, né? Então, sim, acontece, né? Acontece na esquina, acontece dormindo, acontece também na academia. Fica tranquilo. Mas dentro de uma normalidade, números esperados, digamos assim, né? Nada de... Então, quando a gente vai pra discussão, né, gente? Importante, aí eu já vou concluindo, pra nós não ir muito longe aí. O treinamento isométrico oferece uma redução clinicamente significativa na sistólica e na diastólica. Isso é importante, tá? E não apresentam eventos adversos. Ele é seguro. Você pode fazer. E mesmo fazendo dentro de um padrão de isometria de dois minutos. Claro que dois minutos com uma intensidade baixa. Até porque se for muito mais intenso, você não vai aguentar. Então, mais ou menos essa é a ideia, certo? O que que mais? E aí, ó, de novo, o treinamento de quatro vezes dois minutos foi... Nós temos que saber mais sobre treinamentos de membro inferior, né? Também houve no membro inferior, mas foram só quatro estudos. Então, a gente ainda tem que fazer outras análises pra ver. E é interessante, né, gente? Esta redução da sistólica aí, ela é comparada ao efeito do medicamento. Tá ligado? Tá ligado que o exercício funciona tão bem quanto o medicamento? E quando os dois são juntos, eles potencializam ainda mais os ganhos de saúde pra esse sujeito. E, então, reforçando ainda que o efeito isométrico é semelhante ao aeróbico de treinamento de força. Apesar de ter poucas comparações, ele é efetivo também. E ele pode ser utilizado. Ele é mais fácil de ser feito. Ele tem uma duração mais curta, né? Mas o detalhe ainda é que os estudos apresentaram várias limitações, falta de blindagem dos participantes, intenção de tratar, como foi dividido os grupos. Então, tem coisas que têm que ser melhoradas nos estudos. E, certamente, os futuros estudos vão vir já com cuidado maior. Então, isso ali, parará, parará. E, então, como perspectiva, como conclusão, né? Mostrando que existe segurança para se fazer o treinamento de isometria. Certo, gente? Então, veja bem. Uma baita opção. Pensa sobre isso. Avalia bem da possibilidade. Você que trabalha com grupos especiais, com hipertenso, usar a isometria é uma estratégia muito interessante, tá? E a meta-análise nos mostrando. Com bons resultados de redução. Treinamento que pode ser feito, inclusive, fora da academia, tá entendendo? Você pode pensar em usar essa isometria em treinamentos em casa, algum contexto, até na ginástica laboral. Olha que bacana isso aí. Tá bom? Espero que tenha gostado. Não esquece, hein? Tô com o meu curso digital de hipertrofia bombando. Vai lá, 8 horas gravado. Quer saber tudo sobre hipertrofia? Vem comigo. Não esquece de se inscrever no canal. E foi meu tempo. Fechou 15 minutos. Tchau, Pati.